tem porco aqui da plantação aqui, eu e o vaqueirinho vamos aqui estanger, olha aqui rapaz, eles entraram aqui, a gente vai ver onde foi que eles encontraram o buraco aqui porco é um bicho meio esquisito, deram uma fuçada aqui na bananeira aqui, estão vendo aqui um pezinho de bananeira procurar aqui um lugar para ele sair, olha aí, encontraram facinho vamos ver de barro cantando, um encontrou primeiro aqui, já vai, vamos ver se ele encontra aqui, saiu, está aqui um pauzinho aqui nessa cerca para ajeitar porque senão eles vão acabar com tudo, não é vaqueirinho, olha, vamos ver aqui vaqueirinho, aqui tem bananeira e tem os cachinhos de bananeira aqui, olha, os cachinhos de banana, passou por aquele buraco ali, olha aqui os cachinhos de banana, era a bacurota grande que ficou presa aqui, ela não sabia por onde passar, Adria, olha, aqui ó, foi esse buraco que ela passou, ó, encontrou um buraco em face aí, olha, foi, viu, vamos ver o que tem aqui, estava andando a bacurinha, aqui, encontra buraco em todo canto, aqui tem um pezinho de capim santo, viu, Adria? não, é um pau aqui é um capim santo, serve para fazer o que, Adria? chá fazer chá, Adria, isso aqui é um quebra-pedra o pessoal também faz o chá de quebra-pedra por aqui e diz que, Adria, serve para quê? serve para tirar pedra dos rins, conhecido aqui isso aí também, vaqueirinho, é? é, olha aqui, Adria, aqui é a babosa isso aqui é a babosa, Adria, olha tem a plantaçãozinha aqui de babosa que diz que serve para poder fazer cicatrizar para quem não tem, não tem, aqueles caras e para aqueles caboclos que não criaram barba, está aí, não criaram bigode serve para criar cabelo aqui temos a malva serve para fazer aquele mel para quem pega gripe é, pezinho de cana aqui, ó e aqui tem um tepinho bom, um tepinho de chuva tem um ata também, tem vaqueirinho tem madeira, olha como está aqui depois que caiu a chuva, galera, olha aí como está o pé de quebra-pedra como ficou, está grande, ó quebra-pedra, os bacunistas deram uma voltinha aqui fizeram um chá furo doido aqui, olha viraram tudo, aqui o pezinho de cana, vaqueirinho, olha pezinho de cana pezinho de cana cana, cana é doce ou é salgada, vaqueiro? doce é doce, homem olha o capim santo aqui, vaqueiro, olha dizem que faz o que? o que é isso aqui, Adia? isso aqui é o que? é pimenta não, aqui é cebola cebola olha os bacunistas que fizeram um cháfudo no canteiro da avó aqui na cebolinha da avó, olha quer um cháfudo aqui, vamos dizer para a avó, bora quem fez isso aqui, foi o que plantou aqui, foi a avó foi o bebê foi? aqui é o pé de acerola, viu Adia? aqui é o pé de acerola não tem acerola, só tem o pé aqui tem os fiozinhos de bananeira, olha fiozinhos de bananeira aqui aqui morre um pé, nasce outro vão nascer nos fiozinhos, principalmente nesse período agora das chuvas que estão chegando, né vaqueiro Adia? é vai aumentar muito os fios aqui de bananeira aqui tem alguns pés mais velhos olha o pé que dá o cacho de bananeira ele já é cortado aí os outros vão tomando espaço, tomando lugar e vão colocando o seu fruto, botando o seu fruto daqui a pouco esse daqui já perde espaço para isso aqui viu vaqueiro? é pézinho de mamão ateira pézinho de cajueiro em caju em caju aí tu gosta de caju, vaqueiro? tô caju bora lá bora lá, vamos fechar o buraquinho aqui, né da cerca para empatar o bicho de passar é o nosso giro aqui direto do sertão vem aqui espantar, estão encher como se disse por aqui o bacurote que tinha invadido aqui o quintal ei, vai passar bora o мамão o o o o o